Estou recebendo nesse momento aqui no estúdio da TV Reconca, do Portal Infossage, o professor de Karatê, Márcio Spiropo, ele que participou recentemente do Campeonato Unificado de Karatê em Palmas, no estado de Tocantins. Me fale um pouco desse evento, o que aconteceu lá, Márcio, você que representou Santo Antônio de Jesus e a Bahia. É isso mesmo, Judas. Quero agradecer, primeiramente, ao Portal Infossage por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse título. Bom, eu participei lá em Palmas, no Tocantins, nos dias 14, 15 e 16 desse mês de agosto, o Campeonato Brasileiro de Karatê Unificado. Aconteceu lá na capital de Palmas e reuniu aí diversos atletas de diversas entidades do Karatê brasileiro. Para quem não sabe, o Karatê hoje não é como o futebol, que tem só a Federação Baiana, na Bahia, por exemplo. Só na Bahia são 18 federações de Karatê. No Brasil tem várias confederações. Então, o que houve? A UBK, União Brasileira de Karatê, que tem como presidente o professor José Carlos, faixa preta, sétimo Udã, e que convocou as confederações, as associações, os clubes, para poder estar participando desse grande evento. Participei de chaves grandes, por exemplo, na minha chave tinha 13 atletas, e fiquei aí na terceira colocação. E o mais difícil, Judas, foi fazer o Catar. Para quem não sabe, nós temos Catar e Comitê. Comitê é a luta em si, a luta real, né? E o Catar é a luta imaginária. Essa luta imaginária é uma luta coreografada com você, contra você mesmo. E nosso maior adversário somos nós mesmos, né? E superando o limite, o limite do corpo, né? A gente sente que dava para trazer um ouro, né? A prata, só que na Bahia, infelizmente, a gente não tem muito apoio. Então, assim, o empresário fala, passa até a hora, passa de tarde, passa de noite. E nisso, você está perdendo tempo de treinar, tempo de se dedicar ao seu corpo, ao seu espírito, à alimentação. Mas a gente conseguiu ir, né? Agradeço aos empresários que me ajudaram, que foi o Tecforgel, mandar um abraço para ele, né? Santo Antônio Tratores. E agradecer a todos os amigos que me ajudaram, né? O Colégio Novo Espaço, a Promox. Então, essas pessoas que se preocuparam com o esporte, né? A enforçagem, que sempre está dando apoio a gente, divulgando nossos eventos. E agradecer a Deus, né? Por mais essa conquista aqui para Santo Antônio de Jesus, até porque lá nós não estávamos representando só a Bahia, mas sim Santo Antônio de Jesus. Você foi homenageado, você tirou a medalha de prata, vamos dizer assim, a medalha também de bronze. Eu estou vendo você aqui com três medalhas. Qual o significado de cada medalha dessa? Bom, a primeira medalha aqui de bronze é a medalha do Comitê, né? Que foi uma medalha da luta. A segunda medalha foi a medalha que eu me surpreendi, que foi a medalha do Catar. Que eu fiz um Catar chamado EMP, né? Na final. É um Catar muito difícil, porque ele tem um pulo coreografado. E a gente conseguiu obter êxito sendo o terceiro lugar. E essa medalha aqui em especial, a medalha de prata, eu recebi uma homenagem como um bom árbitro no evento. Isso significa que eu estou com 36 anos, devo lutar no adulto até 39 anos. E lá, depois dos 40, com certeza aí arbitrar, tanto nos eventos dentro do Estado, fora do Estado e fora do Brasil. Você já chegou a arbitrar lá nesse evento? Cheguei sim. Cheguei a arbitrar na categoria de cadetes, né? Eu fui chamado para ser árbitro, coloquei o terno e fiz um bom trabalho lá como árbitro. Porque o trabalho do árbitro é ser imparcial, né? Não puxar para determinadas federações, nem confederações. É ser imparcial. Dar nota àquele que foi o melhor, àquele que teve o melhor desempenho, sem defender bandeiras. Você foi homenageado na Câmara de Vereadores de Salvador e homenageado aqui também pelo prefeito, prefeito Humberto Leite, que lhe recebeu aqui em Santo Antônio de Jesus. Me fale um pouco dessa homenagem de Salvador e também desse encontro com o prefeito Humberto Leite aqui em Santo Antônio. Bom, na Câmara de Salvador, assim que eu cheguei em Salvador, né? Fui recebido, né? E lá na Câmara de Salvador, não tinha todos, são 44 vereadores. Os 36 vereadores que estavam na casa se levantaram, fizeram uma moção de aplausos para mim. Eu me emocionei, foi muito bom. Os vereadores Hilton Coelho, Alaudice, diversos vereadores que estavam lá presentes, Alfredo Mangueira, todos, né? Eu não vou nem citar nomes mais, porque senão eu vou ofender alguns. Quero que todos se sintam abraçados por mim, por Santo Antônio de Jesus, até porque é o nome de nossa cidade, o nome da Bahia, né? O que aconteceu dessa homenagem, Judas, é que a coisa foge um pouco já de Santo Antônio. Porque a partir do momento que a gente está no Tocantins, nós estamos representando a Bahia, né? E Salvador é a capital da Bahia. Então, nada melhor do que estar lá com os vereadores de Salvador, discutindo melhorias no esporte, para que a gente possa, ano que vem, como a gente almeja ir para Dubai, que vai ter o Mundial de Artes Marciais lá, é um custo maior. Então, a gente precisa ter apoio, não só dos vereadores de Salvador, mas daqui também, em junho desse ano, eu fui, também fui medalhista da minha entidade que eu faço parte. Tanto que desfilei em carro de bombeiro, fui bem recebido em Santo Antônio, não vou reclamar disso, os vereadores fizeram moção de aplausos para mim aqui em Santo Antônio. E agora a gente foi retribuído lá em Salvador também, já com esse segundo título. Bom, as homenagens não pararam, né? Inclusive, fui recebido pelo prefeito Berto Leite, com muito carinho, a gente bateu um papo sobre o esporte. E eu tenho certeza que melhorias vai vir no esporte, sim. Parece que o prefeito, ele tem essa vontade de melhorar o esporte da cidade. A gente sabe que tem as dificuldades, né? Hoje na cidade, o esporte não está se desenvolvendo muito bem, até porque ainda não há uma captação de recursos específica para isso. Mas cabe não só ao governo, mas à sociedade civil se unir, né? Para montar o nosso Conselho Municipal de Esporte, correr atrás de recursos, da SUDESB, do próprio Ministério do Esporte, que fui recebido lá esse ano, em junho. Muito bem, quero mandar um abraço para todo mundo que trabalha lá no Ministério do Esporte, me recebeu tão bem. E é importante que as pessoas saibam que existem recursos. Agora a gente precisa saber buscar os recursos, fazer o projeto, inscrever o projeto e correr atrás. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br Acesse www.infosage.com.br